O Trabalhador Brasileiro O Trabalhador Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política Que estão entrelaçadas e explicam o movimento militar de 1964 As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro Que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais O descontrole das contas do governo, do setor externo, da economia Enfim, uma situação para a qual se tentou encontrar saídas no fim do período democrático Mas que infelizmente essas saídas fracassaram Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares Mas também de setores civis De que era preciso interromper o regime populista de João Goulart Que estava levando o país à república sindicalista E da república sindicalista ao comunismo Sejam tranquilos E dentro, em breve Esse decreto serão a realidade E realidade há de ser também A rigorosa e inflacável fiscalização Para que seja cumprido o decreto do aluguel Os Estados Unidos viram com muita simpatia o movimento militar Estavam extremamente preocupados com a criação de uma imensa Cuba no Brasil Há outros tempos E procuraram auxiliar fortemente o governo militar Sobretudo nos primeiros tempos Os tempos da Aliança para o Progresso Nos tempos do governo Kennedy Houve um empenho Não dos capitais privados americanos Mas principalmente do Estado Do governo americano Em reequilibrar a situação do Brasil Os militares no poder Chegaram à conclusão Ou tinham a perspectiva De que não havia condições De se implementar Uma reestruturação do país Pela via do Congresso Então eles fizeram isso através do executivo Do poder executivo Do poder que chamavam O poder constituinte da revolução Artigo 1º O presidente da república Poderá decretar o recesso do Congresso Nacional Artigo 2º Poderá decretar a intervenção Nos estados e municípios Sem as limitações previstas na Constituição E isso era feito através dos atos institucionais Que estabeleceram uma série de medidas Caçaram pessoas Caçaram mandatos de deputados Aposentaram funcionários públicos Extinguiram partidos políticos Esses atos nasciam da autoridade Do general-presidente Castelo Branco Uma tradição de princípios morais e políticos Que refletem a alma brasileira Para se entender o governo Castelo Branco É preciso compreender Que os militares não eram um bloco homogêneo Eles estavam juntos Naquela perspectiva de derrubar O governo João Goulart Que eles consideravam um governo Que estava levando o país para o caos Mas a partir daí eles se dividiam Existia o grupo mais intelectualizado Que era chamado o grupo da Sorbonne Com uma alusão à universidade francesa Que pretendia na realidade Fazer uma espécie de purificação no país A ideia era eliminar a corrupção Eliminar os populistas, os comunistas E feita essa limpeza Se esperava num horizonte relativamente próximo A reinstauração de um regime democrático Baseado na ordem Essa era a linha da turma Chamada da Sorbonne Oposta a ela Estava a chamada linha dura Que acreditava que Estávamos diante de uma ameaça muito grande O país vivia uma ameaça muito grande Comunista Que a democracia era incompatível Com os tempos que nós estávamos vivendo Então eles defendiam Total dureza com as forças de oposição Total dureza não só com os inimigos Mas também com relação aos adversários do regime Os simples adversários do regime E sustentavam que Para mudar o Brasil Era necessário prolongar Por um longo período Uma ditadura Nessa divisão de forças O Castelo Branco Se situava entre o que nós poderíamos chamar Homens da Sorbonne Os democratas conservadores Houve uma pressão muito grande Da linha dura Sobre o Castelo Branco No sentido de que era preciso reformular Esse sistema partidário Que não era possível manter aqueles partidos existentes Porque senão a revolução Apesar dos atos institucionais Começaria a perder força Porque seria derrotada nas eleições E daí surgiu o AI-2 O ato institucional número 2 Que extinguiu os partidos políticos E uma legislação A partir do AI-2 Que limitou Dificultou Melhor dizendo As possibilidades de formação Dos partidos políticos Isso resultou no chamado Bipartidarismo Quer dizer A existência de dois partidos A Arena de um lado Que era o partido do governo E o MDB Que era o partido da oposição consentida Os militares consideravam Que havia duas forças em choque no mundo De um lado a União Soviética Do outro Os Estados Unidos A União Soviética Estava promovendo O que ele chamava de Avanço da Guerra Revolucionária Os Estados Unidos Representavam a defesa democrática E era preciso optar Entre estes campos E o grupo castelista O grupo que foi formado Pela Escola Superior de Guerra Optou claramente Pelo campo americano Então Os castelistas Eram muito pró Estados Unidos No plano da política externa E ao mesmo tempo Eram digamos Mais democráticos Do que os partidários Da linha dura Os partidários da linha dura Combinavam Mais nacionalismo Com repressão Com violência Podemos dizer que No espírito da Constituição de 67 Estava a doutrina Da segurança nacional Que era uma doutrina Formulada no período Da Guerra Fria A outra coisa Que também Era novo Na Constituição de 67 Foi a consagração Que já vinha Dos atos institucionais Das eleições indiretas Em todos os níveis Para a presidência da república Para o governador Dos estados O general Castelo Branco O general Castelo Branco Cujo mandato Foi até prorrogado Contra a vontade dele Ele não queria que houvesse Essa prorrogação Não conseguiu fazer um sucessor O que significa Que o grupo castelista Não conseguiu fazer um sucessor Tanto assim Que a linha dura Conseguiu impor O general Artur Costa da Costa e Silva Prometo Manter Defender E cumprir A constituição Observar as leis Promover o bem geral E sustentar a união A integridade E a independência Do Brasil O ano de 1968 Foi um ano muito especial No mundo inteiro Foi um ano que Houve um grande movimento Na França Um grande movimento Popular na França Pela mudança das Não só das instituições Pela mudança dos Dos costumes políticos Falava da imaginação do poder Era uma frase Movimento 68 Então 68 Foi um ano que Se não mudou o mundo Pelo menos sacudiu o mundo Em todos os planos No plano da economia Mas eu diria que Principalmente no plano da cultura Isso se refletiu no Brasil A gente deve lembrar A explosão O tropicalismo Uma explosão Que pode ser resumida Numa frase do Caetano E numa música Do Caetano Beloso É proibido proibir Vocês Aquele clima de 68 redundou numa série de movimentos de classe média, a famosa passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, passeata pela democratização após a morte de um estudante, o Edson Luiz, esta mobilização que caracterizou o ano de 1968, e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem, entre aspas. Então era preciso endurecer, era preciso fechar, era preciso usar de poderes excepcionais no combate à subversão. Isso é que explica em grande medida esse ato, o AICIN, que foi baixado, digamos assim, lá de cima para o comum dos mortais. O AICIN estabeleceu de novo uma série de medidas excepcionais que a Constituição de 67 havia suspenso. Então voltaram as cassações, voltou um fechamento político em geral. E o que é importante no AICIN também é o fato de que todo esse fechamento foi feito sem prazo. Quer dizer, o AICIN veio para ficar. É como se se dissesse, o AICIN dura, o AICIN era um produto da linha dura, o AICIN dura enquanto for necessário. A partir de 1968, começaram a surgir ações de luta armada. Mas nós podemos dizer que o período de auge da luta armada foi o período posterior ao AICIN. Foram os anos 69, anos 70, foram os anos mais sensíveis, digamos assim, da luta armada. O que estava por trás da luta armada? Estavam por trás da luta armada a ideia de que, por métodos pacíficos, seria impossível derrotar a ditadura. As organizações de luta armada foram várias. Uma delas foi a Aliança Libertadora Nacional, que teve como figura principal o Carlos Marigheira, que acabou sendo morto pela repressão. Depois houve outros grupos, o MR-8, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, o capitão Lamarca, que rompeu com o exército, num episódio na época famoso. Essas foram as organizações principais da luta armada. Essa ideia da luta armada foi muito influenciada pelo clima existente na época e pelo êxito da Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana realmente representou alguma coisa de espantosa. O regime militar desencadeou uma repressão muito violenta, feroz sobre esses grupos e que atingiu, inclusive, setores da sociedade que não estavam integrados nesse grupo. Quer dizer, quando se fala em tortura no regime militar, a gente deve lembrar que só em 68 a tortura se tornou sistemática em todo o país, como um instrumento político. Foi aí, então, que começaram a surgir mesmo em maior número as pessoas violentadas, sacrificadas, mortas na tortura. E foi aí que o regime militar apresentou a sua face mais obscura. É uma questão de justiça resgatar a verdadeira história de uma centena de pessoas, na sua maioria jovens, com sonhos de democracia e justiça social, que enfrentaram a violência da ditadura militar, denunciando-a, desmascarando-a, e que por esta ousadia pagaram um lato preço. a vida. Este processo não é só importante pelo resgate histórico, mas sobretudo na formação da consciência das novas gerações de que tortura é crime, e que esta prática criminosa e covarde tem que ser condenada e abolida do nosso país. Conce Silva ficou doente, foi afastado do poder, houve uma... o comando do país passou para os comandantes das três armas, e daí se fez uma eleição, que era sempre uma eleição a portas fechadas, se fez a eleição, aí sim, de um típico representante da linhadura que foi o general Emílio Garrastazu Médici. O nome do Médici está associado a um período mais negro de repressão, podemos dizer que na história brasileira. Morto é aquele que tem certidão de óbito e um túmulo. Desaparecido é aquele que a repressão não entregou o corpo e nem tem um túmulo onde se levar uma flor. Eduardo Collier Filho Pernambucano Estudante de Direito Desaparecido Gildo Macedo Lacerda Mineiro Estudante de Economia Desaparecido Elenira Rezende de Souza Nazaré Paulista Estudante de Filosofia Desaparecida Onestino Monteiro Guimarães Goiano Estudante de Geologia Desaparecido Jorge Leal Gonçalves Pereira Baiano Engenheiro Eletrônico da Petrobras Desaparecido Ao mesmo tempo, o governo Médici foi contraditório. Ao lado da brutal repressão Ocorreu o chamado milagre econômico Que só foi possível graças ao saneamento financeiro Realizado no governo Castelo Branco A economia brasileira cresceu a taxas extraordinárias Mas, ao mesmo tempo, começou a acentuar-se o processo de dependência do financiamento externo. Médici, como representante da linha dura, não conseguiu fazer sentido. Por que o general Geisel era ligado ao grupo da Sorbonne, ao grupo do pessoal da Escola Superior de Guerra, ao velho grupo castelista. Do ponto de vista político, o que significou o governo Geisel foi o propósito de, com muitas ressalvas, com muitas restrições, promover uma abertura política no país. A abertura política que foi definida por ele mesmo como lenta, gradual e segura. O Brasil amanhece sem o AI-5, o ato institucional que amordaçou e oprimiu o país durante dez anos. Antes de deixar o poder, o general Geisel abranda a lei de segurança nacional, revoga os atos de banimento político e manda uma mensagem sobre a abertura política ao Congresso. Ela foi lenta, foi gradual, não foi provavelmente segura porque ele teve que enfrentar os adversários da linha dura que praticaram uma série de atos violentos e que iriam impedir a abertura. E o próprio Geisel teve atos repressivos também que, de certa forma, era uma espécie de justificativa perante a linha dura. Vocês deixem isso comigo, é como se ele dissesse que eu vou devagar. E quando for preciso bater, eu sei bater. O que vocês querem assistir? Vai embora aqui! Vai embora aqui! Ato público está proibido. Nós emitimos patatas nem com isso. Está todo mundo preso. Quando nós falamos na abertura, é importante ressaltar um outro fator, que é o papel da Igreja. E eu estou falando essencialmente da Igreja Católica. A Igreja se transformou muito no mundo e especificamente no Brasil, em que surgiram figuras fortes de oposição ao regime. Dom Helder Câmara, arcebispo, ou cardeal, melhor dizendo, o índio Recife, Dom Paulo Evaristo Ars, em São Paulo. Foram figuras destacadas de oposição ao regime militar. É muito importante pensar na justiça. Olha, pessoal que trabalha muito, ganha muito pouco. E não podemos continuar nessa situação. Eu creio que todo o povo agora está consciente que os brasileiros podem viver com mais dignidade, se ganhar é melhor, e também se tiverem condições de sempre participar e mais. A grande novidade social dos anos 70 foi a explosão dos movimentos grevistas, por reivindicações, várias reivindicações, mas sobretudo reivindicações salariais, que caracterizaram os anos 78, 79, especialmente nessa região do ABC, em que se destacaram alguns dirigentes, mas o principal foi o Lula. Os grandes centros urbanos sentem o mesmo problema que os trabalhadores dos países desenvolvidos sentem, eles terão que brigar, e será irreversível essa briga, e os patrões terão que entender. O último presidente militar foi o general Figueiredo, João Batista Figueiredo. Essa sucessão do Geisel para o Figueiredo representou uma exceção praticamente na mudança, na substituição de nomes, porque o Geisel conseguiu fazer o seu sucessor. O Figueiredo tinha por missão continuar a abertura política, e a verdade é que ele continuou a abertura. Mas ele, ao mesmo tempo, era um homem que vinha do SNI, do Serviço Nacional de Informações, que era um dos órgãos mais importantes de repressão dos tempos ditatoriais. Seja como for, o Figueiredo estendeu essas medidas de liberalização, eu diria que roubando das oposições uma bandeira, que foi a concessão da anistia. Um dos aspectos importantes do governo Figueiredo foi o fim do bipartidarismo. Então, aí, nesse momento, surgem os partidos que, em linhas gerais, são os partidos que nós conhecemos até hoje. Um dos movimentos sociais, sociopolíticos, vamos dizer assim, mais importantes dos anos 80, durante o processo da abertura, foi o movimento do ano de 1984, que ficou conhecido como Movimento das Diretas Já. Ou seja, era um movimento por eleições diretas para a presidência da República. Que as eleições não fossem feitas através do Congresso Nacional, mas sim através do voto direto, como nós temos hoje. O movimento foi um movimento extremamente interessante, extremamente importante como mobilização, e que resultou numa grande decepção, porque no Congresso a eleição direta passou, mas não teve os votos suficientes, porque ele precisava de um quórum especial de votos, para ser aprovada. Então, a derrota das diretas representou, para muita gente, uma frustração muito grande. As manifestações pelas diretas começam a se confundir com comícios de apoio à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral simboliza o fim do regime autoritário e desperta grandes esperanças no povo brasileiro. Sua doença, seguida de uma morte inesperada, comoveu todo o país. Tancredo não chegou a tomar posse e, dessa forma, o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Era o início dos tempos democráticos. No próximo programa, a redemocratização. O governo Sarney, crise financeira do Estado, planos e fracassos econômicos, o governo Collor, Fernando Henrique, o Real e o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto